Inclusive, vamos direto agora para Siqueira Campos, um assunto que eu sempre falo aqui no programa, que é referente a furto de veículo, gente. Coloca as imagens por gentileza. Pra você que nos acompanha aqui no programa do Tanilo, olha só, um veículo totalmente queimado, foi encontrado por um morador, nesse último sábado, próxima à propriedade rural, no bairro Saltinho, município de Siqueira Campos. O morador acionou a polícia militar, que esteve lá no local. Após consulta no sistema online, foi identificado aí que esse Ford Fusion foi furtado na sexta-feira. O proprietário foi comunicado. Gente, olha só o que os bandidos têm capacidade de fazer, gente. Eles furtam o veículo, roubam o veículo e olha só o que eles fazem, gente. Pra que fazer isso, gente, do salto? Tem necessidade? Não tem. Mais uma notícia registrada pra você, informações, inclusive, pra você que nos acompanha, informações do site Informe Policial, na tela do programa do Tanilo pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho